Aqui gente, ele roubou a banana inteira da minha mão hoje Como é que você tá conseguindo segurar essa banana toda, palestrinha? Hein? Ele pegou da minha mão Ele veio com o bico e com a pata arrancou da minha mão Já vi que hoje é dia, hoje ele tá terrível Ai que gostoso, né? Tá contra a luz, não dá pra vocês verem direito Mas ele tá lá em cima Tá gostosa essa banana? Vem palestrinha Olha, olha, vai cair Se cair já tem alguém aqui embaixo pra pegar Olha que esperto Ele não tava aguentando mais, ele apoiou ali Você não é fraco, né Totó? Ó E palestrinha A gente não tá solto, tá encoberto Que era só, vamos ver Oito horas em ponto Acabei de limpar tudo Caiu, caiu na minha mão Mas já tinha alguém aqui embaixo Pra pegar Aqui palestrinha Olha o bico Todo sujo de banana Só palestrinha Não alcança aí Vem palestra Vamos Tom Não dá palestra Ai, nossa Tá Tá fazendo aí Atrás da taioba Ela fica escondida aqui Pra pegar passarinho Eles são mais rápidos que você Você é gorducha Você não consegue Ela fica aqui só olhando Vem princesa Ela tá aqui no muro Olívia Não é Olívia Vem Olívia Vem Olívia Adora ficar aqui Né Vem menina Cadê? Olha que linda Cadê essa princesa? Bom dia Pra todo mundo Deve ser umas oito e meia Agora Eu vou lá pro centro Vem aqui pela praia Hoje não tá um sol Tão sozinho tímido Parece Acho que até vai Começar um sol Vou lá na banca da Malu Vou ver se ela aparece pra vocês Se eu consigo filmar Ao mar É um marzinho de chuva Bem tranquilo Aqui na praça Vou lá na praça Encontrar a Malu Vamos, Bela Bela Olha, ela não tá escutando Bela Não tá escutando Não tá se fazendo dificultar, né? Vamos, Bela Vem Vem Um parquinho bem legal Aqui pras crianças Vamos ver se ela topa Falar aqui pro vídeo Quero pegar onze horas Gente, eu tô apaixonada Por essa planta Ela dá flor direto Ela aumenta muito rápido Sabe? Vamos ver se ela tem hoje Ali a barraca dela Oi, pessoal Consegui Convencer a Malu A aparecer aqui no canal Essa aqui é a Malu Olá Olha só Ela que me ajuda com as plantas Ela que me traz todas as plantas A maioria que eu mostro pra vocês Eu sei que eu tô falando, né? Essa aqui foi a Malu Eu quero a sapatinha de judia Eu chamo a Malu Malu, eu tô querendo sapatinho de judia Ela vai lá e consegue pra mim Aliás, Malu, eu tô querendo curly Consegue? Vai no curly, será? Sim Tem algumas plantas que eu tô pensando em querer ter Bela, fica aqui A Bela já tem uma confusão Então ela vai mostrar aqui Tá cheia de planta bonita Ela vai mostrar aqui pra vocês Vai, Malu Olá Hoje a gente tem as 11 horas dobradas É, essa que eu quero Que eu mostrei pra vocês que tá enorme o meu vaso Ela é diferente da comum, ó A comparação Ah, é 11 horas também essa amarela? Sim, sim Só que essa daqui é da pétala comum Essa aqui não É da pétala dobrada Essa aqui eu tenho É linda Olha as cores que tem aqui Nossa E ela cresce como essa? Porque o meu vaso tá enorme Não, essa daqui ela fica menor Menor, né? É, menos galhuda Olha cada cor linda Meu Deus Aí nós temos a muda da amora Corte verde A gente produz É Aí tem também cítrica Aí tem as ervas em geral Que a gente traz Aí aqui eu tenho o mônica da serra Esse daqui é o mônica da serra, né? Ou quaresmeira, né? A gente conhece como quaresmeira Quaresmeira, né? Daquela florzinha roxa e branca, né? Corte branca Vai ficando rosinha clara Rosinha escura E até cair lilás Aham Mais ou menos uns 5 dias A floração dela Da flor É Dura bastante Eu já tive Essa aqui qual é? Essa aqui é um pé de acerola Tá carregado Jura? Ela vai em vaso? Será? Vai Olha o tamanho do torrão dela Olha o tamanho do torrãozinho já produzindo Nossa, eu tô doida Atrás de acerola Verdade Tá bem galhudo já Esse aqui você tem que levar pra mim Não dá pra eu carregar não Rosa Aí tem o hibisco É porque fecharam Mas eu tenho o hibisco rosa Aham Na pétala dobrada Ele bem cheio É porque tá fechado Tá Aí temos as primaveras Primaveras Olha a cara Ficou linda O véu de noiva Aí tem o véu de noiva É, esse eu tenho um Aí tem a peperômia Nossa, olha que linda que tá essa peperômia Tá bem comprida ela Acredita que eu não me dou sorte com peperômia? Não Elas morrem em casa Não sei porquê A peperômia é só cuidar com a água, né? Se ela ficar dentro de casa Ela não tem uma evaporação tão rápida Quanto ficaria Teria na área externa Tem que pôr menos água, né? E a gente reduz a quantidade de água Aí tem essa é uma barra de metro Aí tem a era As eras Tem vários tipos de eras É Vários tipos de jiboia também Jiboia Brasil, né? Aqui é um tostão rosa Tostão rosa É outro que eu também Não foi pra frente na minha casa Eu coloco muita água Planta que não gosta de muita água Ela é uma suculenta, né? Ela não gosta Ela não gosta, né? É aquela coisa A suculenta quando você for Tem que espaçar a rega Mas quando for regar Tem que regar pra valer Pra valer Pra ela ter tempo de se hidratar E depois secar E por uma semana E aí vem É Aí tem a jiboia As aleias Que flor é essa aqui? Essa aqui é uma Dipladênia É uma atrapadeira de sol Ai que linda É um cipó Ela vai se enroscando Sério? Parece um pouco a flor de cera, né? Assim, ó O enroscar dela A minha florilha Que você me trouxe Já, né? Você mandou Colocou a foto lá, né? Sim Com a coisa mais linda Com a coisa mais linda Essa aqui é 11 horas também É Essa aí é a cuia pronta E aqui? Ai que linda Aqui nós temos então Aqui temos essas diferentes A orelha do Shrek Aqui, ó Uma flor de cera É Que linda Ai tem aqui, ó Vergonha negra Nossa, olha que linda Tu tem uma dessa, né? Tenho Tem uma dessa Já deu flor, já A flor dela é comestível Jura? É um punk, então? Sim A flor Ah, a peperô Minha melancia Que linda Ai, que tem a peperô Eu amo É muito linda Não sabia que ela era uma punk Qualquer begônia é punk? Qualquer begônia A flor É comestível Tem algumas que a folha não é Só a flor A flor, tá Isso aqui eu acho que é Orapronobis, não? Não, isso aqui é uma outra de Pladênia Ah, tá Que é a branca Ah, tá Ai, que linda Mas nós temos também Eu já tinha visto essa planta Ela é de sol pleno Ela demora pra se desenvolver Tem um crescimento lento Mas ela fica linda Ela fica com o tronquinho peladinho embaixo E a folhagem toda a forma Ela fica em cima, né? E dá flow o ano inteiro Olha Esse aqui é um Uma zameocuca mais escura É a black Ah, existe? Sim, a zameocuca black Não conhecia Olha, gente Que diferente Não gosta de sol, de nada, né? A zameocuca gosta de ficar dentro de casa Aí aqui tem o ficus bambino Aham E tem a folha menor que o lirata normal Ah, é? É Também não conhecia Aí tem aqui a mini costela de Adão Ai, que linda Que o nome costela de Adão é só pela semelhança Mas aqui é de outra família, diferente da monstera Tá Aí aqui tem os calagens Ah, esse nasce sozinho em casa, sabia? Esse daqui é batatinha É Eu coloco a batatinha no chão, pronto Nasce em todos os vasos, praticamente Ele some e daqui a pouco volta Aí aqui é um tipo de comigo que ninguém pode É venenoso, né? É, é tóxico Pra que eu que tenho gato, melhor não ter Essa aqui tá enorme Que semeetroso Você não tem noção Ela tá uma minha mesa inteira E tá bonitona Ela tá linda Aí aqui são as alocaças A alocaças A minha também tá bonita Essa aqui é a poli Essa daqui é a com folhinho Ah, é diferente Nossa, a família Eu tenho a pulmão de aço Ah, é? É de colecionador É um pouco carinha ela Mas ela é linda Deve ser Exótica Depois eu mando a foto pra você Então, gente São essas Agora eu vou fazer a minha Minha compra aqui Tem suculenta aqui também São outras que eu também Não vai Não vai comigo Porque Tudo que não vai É de sol pleno É de sol pleno, né? A maioria E não gosta de muita água Obrigada, Malu Então essa aqui é a Malu Que eu sempre falo Eu que agradeço a visita Obrigada Agora eu vou fazer Vou fazer minha compra aqui, né? Que você já sabe que aqui É onde eu me perco Olha o shopping De quem mora na praia Tem um monte de coisa bonita aqui Eu vivo comprando Vestidinho Canga Olha só Cada canga bonita Olha esse camisão Que bonito O moço não tá aqui Senão eu perguntava Quanto que é Não sei onde que ele tá Não Tô procurando ele Tem biquíni Voltando aqui pela praia A praia não tá tão bonita Porque não tá sol, né? Muitos dias de chuva Aí não fica legal O que vocês acham? No fim eu comprei o Cabin cedreira Que eu queria A Bela Ela tá ficando bem sem noção Bela! Aí eu comendo as cores Ai meu Deus Eu comprei o Cabin cedreira Umas mudinhas E comprei também 11 horas Que é o que eu aguento carregar também Aí eu tô pensando Sobre aquela peperônia O que acontece Acho que eu coloco Muita água nela Por isso que ela morre Ai mas tá grande Tá linda, né? Mas eu não ia conseguir Carregar agora, né? No caso não é tão perto Ali da E Qualquer coisa A Malu deixa lá em casa Também depois Porque É caminho pra casa dela Ela vende carro, né? E Nossa, tá chovido bastante Ela ia tá bem Escura, né? Muita sujeira do mar Consegui trazer o guru Porque ele não aguenta Mandar tudo isso Ele também Eu ia ficar carregando as coisas Já chega a Bela Que me deu um susto Aí A Bela Ela tá começando a ficar surda Mas foi de repente, sabe? Aí passou um senhor Com um cachorro Ela foi atrás E ela não me escutava Chamava, chamava, chamava Ela não vinha Ela tá começando a ficar perigosinha Então assim Lugar que Tá perto de rua e tudo Eu não posso mais andar Com ela solta Só que na praia Que aqui não tem problema, né? Mas o guru tá bem ruim Até vou chegar em casa Vou dar uma passeadinha com ele Só pra ele não achar que Que eu não abandonei ele Só eu pra andar na praia Com esses matos nas costas mesmo Não Olha o tipo Saca Jesus amado Eu vou passar um pouco na farmácia Porque eu tô com uma rinite Meu nariz tá entupido Já faz uns três dias E é muito ruim Ficar com o nariz entupido Porque eu detesto Você sabe ficar respirando pela boca Assim? Ah Da agonia Vou comprar alguma coisa pra Eu não gosto de ficar espirrando no nariz O que não faz bem, né? Eles têm cortisol nesses remédios Mas quando eu ataco a rinite desse jeito Eu tenho que passar Agora vai começar Começa a mudar o tempo O bom do verão é isso A rinite ela não aparece Mas começa a ficar mais úmido o tempo Igual esses dias que choveu muito Eu tenho problema com muita umidade, sabe? Vamos lá, vou aproveitar Eu tô aqui, já passo na farmácia Vou comprar alguma coisa Quero comprar esse esmalte também Que eu uso o tanto que ele acabou Eu adoro essa cor aqui E esse aqui é o que mais dura Acho que é da Dailos Eu vou comprar outro Vamos ver se tem nessa farmácia aqui Geralmente quando chove assim Eu sempre vinha pra praia E conseguia uns galhos muito bonitos Mas Ultimamente eu não tenho dado sorte Eles geralmente encostam aqui, sabe? No muro Vamos ver se eu encontro algum Olha que coisa feia Esses muros destruindo Mas o prefeito tá começando a fazer a revitalização aqui da aula Uma hora eu até ia hoje Mas Eu acho que a Bela não tá aguentando andar até lá Eu vou Outro dia qualquer Eu vou ali até a divisa Mostrar como tá ficando aqui a A obra, sabe? Gente, olha isso aqui Por escondro Ixi, não vou conseguir subir Quer dizer, conseguir eu consigo Será que a Bela consegue por aqui? Vamos ver se ela é Highlander mesmo Vamos, Bela Porque a farmácia é nessa rua aqui Olha isso Não achei nenhum galho De colocar a coleira nessa cidadã Porque Ela tá perigosinha Né, senhorita? Não, e ela foi indo assim Tipo Não me escutava E ela nunca fez isso Ela tem perdido um pouco a noção das coisas, sabe? É tão rápido, né? Envelhecimento Às vezes, assim Ficar no chinelo E lá Vou pegar minhas plantas Ai, que sorrida Bora, Bela Vamos Ela espera cheirar na grama pra fazer xixi Eu sempre Antes de ir pra praia com ela Eu Com eles, né? Com os cachorros Eu sempre vou Nas gramas, né? Pra eles fazerem xixi Pra não correr o risco de fazer nada na praia E por incrível que pareça Por mais Desobedientes Que às vezes meus cachorros são Eles não fazem nada na praia Mas eu passei bastante primeiro, sabe? Vocês veem Ela saiu agora da praia Nossa, olha essa casa Parece uma casinha lá do sul, né? Toda de madeira Inclusive, acho que quem morava aqui Minha mãe que falou Era uma senhora Estrangeira Tá abandonada Olha só Tão bonitinha essa casa Acho que essa casa é uma gracinha Não parece uma casa, assim Do sul, de madeira? Olha um portãozinho amarelo Acho que tá abandonada Eu não sei Agora uma senhora bem idosa Talvez Acontecer alguma coisa A treta, a treta A Bela aqui no banco Da farmácia do lado de fora A senhora fica quieta aí Viu, dona Bela? Olha os esmaltes Ah, o que que é isso aqui? Um movedor de cutícula Esse aqui eu não conheço Eu compro um que é líquido Que nem é tão bom Será que é bom esse aqui? Olha a cada cor linda A gente tá com música aqui Mas não é da Impala Esse... Esse esmalte aqui que eu quero Deixa eu ver se tem alguma cor legal aqui Esse aqui é um pouquinho parecido Mas não é tanto Eu amo esse aqui Esse aqui eu tenho Olha que lindo esse Ah, coloca das cores Olha que rápido que a Bela tá lá É aqui Eu e as plantas, né? Vamos ver se tem Ah, esse aqui? Será? Deixa eu ver Tô sem óculos Acho que é esse aqui Ah, é muito bom Ai, que lindo esse verde Tem o mais escuro A nessa é cinza A pessoa é cega Ai, que lindo esse azul aqui Pô, é uma azul, né? Preciso de um branquinho também Pra... Não gosto de colorante Esse aqui é branco Suspiro, ué? Pronto Eu vou pegar esses três aqui Base com protetor da Vult Não uso essas coisas, né? Mas eu gosto Não gostei dessa marca aqui Comprei esse aqui Não gostei Achei muito... Nossa, parece uma pasta na tua cara Serum anti-hugas da Paiô O que é bom isso aqui, hein? Alguém conhece? Eu tô sem óculos Obrigada Tá com música aqui Não tô precisando de nada Mas tô xeretando, né? Que vocês sabem que eu gosto dessa área aqui O que é me deixar feliz É ficar fuçando essas coisas Eu amo Bom, vou desligar porque tá música aqui Vai me dar pau aqui no vídeo Vamos, Bela Vou tirar os nós aqui Já tô acostumado, né? Ficar na... Todo mundo pode entrar A farmácia não pode entrar Mas... Mas... Vão em tudo, né? Vamos, Bela Vamos pra casa Comprei os esmaltes que eu queria Olha aí que tá balançando Tá balançando muito a câmera, né? Comprei os esmaltes que eu queria Aquele negócio pra molhecer cutícula Só que o meu... O meu tinha acabado É nesse extra aqui Que nasce um monte de gatinho preto Que eu peguei até a Filomena É ali atrás, na carga e descarga Eu acho que eles devem alimentar Mas... Não sei Ultimamente eu não tenho visto gatinho Vou lá deixar as coisas Pegar o guru Dar uma volta com ele no carteirão Só pra ele... Não se sentir excluído O Peter e o Cheri não dá Eles não conseguem nem atravessar a rua Eles têm aqui no colo O Peter eu levo eles Os dois assim Vou pro correio Ou eu vou pra algum lugar assim Eu levo eles Mas eles vão no colo, sabe? O Pepe ainda no colo vai Agora outro dia eu fui querer levar a Cheri Gente de Deus Eu voltei com meus braços Que eu não tava nem aguentando E ela também Ela fica desconfortável A Cheri Não dá pra ficar levando Então, saí com o guru Já Dá uma volta no carteirão só Tá tudo faceiro Vai chegar lá embaixo na praia E já Tá capengando, né, guru? Isso aqui que é que tombeja Que eu falei Olha como fecha No condomínio da minha cunhada Tem o... Cercando o muro todo Eu tenho um pouco lá em casa Mas claro, tá em vaso, né? Ela não cresce tanto Faz uma cerca viva bem boa Essa tombeja Olha, fica bem fechado E dá essa florzinha direto Direto ela florece Ali, ó Treta, 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 treta Treta, 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 guru Olha que bonito Com o guru Ele tá velho Mas ele tá querendo arrumar Confusão ainda, né, guru? Vamos pra cá, vamos É que ele tá mais manso, viu? Porque fosse outra época Eu não segurava o guru Tem uma força Que, nossa senhora Quando ele quer brigar Quando ele quer brigar Tô olhando a VAP Ali eu preciso limpar a casa com a VAP Ver se essa semana Põe ela em prática Só que tá chovendo tanto Que também não adianta No outro dia já tá verde O chão de novo Ok, aqui pra praia Só uma volta no quarteiro Ai, quase que eu viro o pé A praia é mais bonita A tarde Cheio de poça aqui Pra chover Oi Tudo bem e você? Tudo bem Graças a Deus Você ia arrumar Confusão ainda Oi Ah, os meus também Ele só tá mais manso Porque ele tá velhinho Tchau Essa aí é igual eu Anda com um monte de cachorro Quando eu tinha um monte Acho que ela tinha mais também Era uma brigaiada Quando a gente se encontrava Essa assim Da montanha, né Que ali é a Serra do Mar Pro mar Eu tô bem na esquina Com a praia Olha lá que pertinho Tá vendo? Aqui é a praia Dá o quê? Acho que talvez 200 metros 200, 300 metros Bem pertinho Nossa, eu peguei esse monte Olha que graça Essa casinha aqui Casinha não Uma casa boa Que legal Esse muro de pedra Ai, eu adoro Essa casa Essas janelinhas Deixa eu chegar mais perto Pra vocês verem Bonitinho, né? Cachorrada toda latindo Pro guru Dei uma lavada na bela Nas patas dela Amanhã vou dar banho Nos cachorros Então eu comprei Essas duas mudinhas De erva cidreira Inclusive Tem essas folhas Que estão mais secas Aqui Eu vou tirar Vou deixar secar mais Pra poder fazer Você consegue fazer Incense natural Até chá, né? Também dá pra utilizar Como chá E a 11 horas A 11 horas Eu já vou até pegar Um vaso E vou plantar Porque ela tá Meio mochinha Apeitada Porque ela veio Andando comigo De lá até aqui Dentro dessa sacola, né? Eu já vou colocar Num vaso Eles amam Erva cidreira Você quer comprar Uma planta Que é boa Pra gato E pra cachorro Mas também Você não vai ter Ela nunca Erva cidreira Eles comem E ela é Meio espinhuda Sabe? Ela tem tipo Um Não é confortável Parece uma língua de gato Ela é meio áspera Mas eles adoram Eles adoram É bom porque Fica calma Essa aqui Ó, ó Isso aqui É uma cena boa Porque eu gosto de ver A Bela quieta E calma Calma Cansou Por isso que eu falo Acho que ela não aguenta Mais ir até o Ali a divisa, sabe? Porque dá Pelo menos uns Três quilômetros Acho que ela não aguenta Até lá E de volta, né? Dá seis Foi esse o tempo, né, Bela? Que a gente ia pra lá Da divisa Cinco pra ir Cinco pra voltar E você voltava ainda Dando pirueta no ar Aí, ó Eles amam Erva cidreira E não faz mal, tá? Deixa eu virar aqui a câmera Eu não Ainda tô de óculos Eu não comprei Eu ia comprar a citronela Mas a Malu falou Que a citronela Ela é tóxica Pros bichos Eu não sabia Eu não sabia É realmente Não repelente, né? Tem muito sentido isso Então eu não comprei a citronela Porque eles vão mexer Às vezes até confundir Se bem que eles sabem, né? Mas mesmo assim Melhor não arriscar Então eu não comprei a citronela E tô aqui pensando Se eu pegar aquela peperônia Que daí eu mando um WhatsApp Pra ela Pra eu me trazer E aquela acerola Eu queria tanto Pede acerola E tava produzindo Vocês viram? Não sei Vou pensar aqui Eu preciso atrás De um vaso grande Pra pôr essa acerola, né? Ela falou que vai Que vai no vaso Claro que não fica igual Você plantar no chão Mas vai Vamos ver Tô pensando Mas aquela peperônia lá Eu tô doidinha atrás dela A peperônia lá Me falou que era 60 Aquele vaso Mas ele tá bem grande já Não é bem bonito E também é Acerola O que eu coloquei aqui? Acerola Acho que 120 Alguma coisa assim Quem aqui não tá afim de papo hoje? Acordando um dia Que tá de mau humor Aguenta Tá tudo bem aí, Sissi? Olha Não tá afim de papo mesmo É aí, gordinha Tá de mau humor? O que aconteceu com você? Sissi Princesa Sissi Olha Sissi Vou te contar, viu? Tá brava mesmo Já tá comendo Tá vendo? Eles amam erva cidreira Aí eu não tenho onde colocar, né? Eu que luto pra ter minha erva cidreira Sempre eles comem Não adianta Fico sempre Mesmo que eu coloco pra cima Porque os cachorros também amam Aí os gatos comem, né? Porque não tem onde o gato não vá Mas o guru vem aqui Numa lambida Ele come Essas duas mudas aí Ele ama Ele come melissa lá atrás É bom que você fica calma, né? Filomena Bem filó Olha o naipe da Bela Tá calor hoje Não tá só, mas tá abafado Amor massa Ai Isso aqui é uma cena de paz na minha vida A Bela quieta A Bela hiperativa no último, do último, do último grau Bom, gente Não reparem Que eu estou toda suada Toda cheia Brilhando, olha Maresia grudada Toda esgruvinhada Com fone Eu sempre vou escutando Alguma música Alguma coisa, né? Ai, tô com fone aqui Nem tinha reparado que eu estava com fone Vocês estão lembrando só Agora que eu me olhei aqui Eu tô com fone Bom, ele vive pendurado em mim, né? Eu sempre tô escutando alguma coisa Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo É... A Malu, né? Finalmente vocês conheceram a Malu Que eu sempre falo aqui Das plantas e tudo mais Quem quiser seguir ela Eu vou deixar o arroba dela, né? Durante o... Enquanto eu estava filmando Eu deixei o arroba dela Ela tem o Instagram É... Quem morar aqui na Baixada Pra Grande Tem aí, Mongaguá Até Santos Pode entrar em contato com ela Pra... Ter plantas Às vezes você quer vir passear aqui em Mongaguá Ela fica toda terça E sexta Na praça Do lado da Igreja Matriz Aqui da cidade E no sábado Ela fica no outro Endereço Mas aqui é bem próximo também Eu não sei como é que fala É na Avenida Marina Mas lá no final da Avenida Marina Aí entra em contato com ela Se você quiser dar uma passada Visitar a banca dela Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo vídeo Tchau, tchau